E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje a gente vai tratar de um tema relacionado com a área de administração, ciências sociais aplicadas. Vamos falar desse livro aqui, Comportamento Humano das Organizações, o homem rumo ao século XXI, de Roberto Canani. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, ser membro se você quiser, para ter acesso a conteúdos exclusivos, dar o like especial, que é o valeu, e também dar uma olhada no meu novo livro, Em Busca da Verdade 3, e se você pode, se quiser, se tornar um apoiador do canal através do Apoia-se. Eu vou ficar passando os cards aqui ao longo do vídeo, para você lembrar, mas está tudo aí na descrição do vídeo, é só clicar nos links e ir lá, para ver o livro, Apoia-se, seja membro, valeu, está tudo aí, logo abaixo do vídeo, certo? Então vamos ao nosso conteúdo. Então, primeiro vamos saber quem foi esse cara, né? Vamos ver aqui com nossa amiga Copilot, o que é que ela disse sobre esse cara, Roberto Canani. Quem foi Roberto Canani? Roberto Canani é um acadêmico especializado em empreendedorismo, inovação, gestão universitária e desenvolvimento do potencial humano. Ele é vinculado ao Centro Estadual Tecnológico Paula Souza, Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa. Ele também é autor do livro Comportamento Humano nas Organizações, o Desafio dos Líderes no Relacionamento Intergeracional. Você está procurando informações específicas sobre ele ou seu trabalho? As principais pesquisas de Roberto Canani concentram-se no comportamento humano nas organizações, explorando as interações sociais e o processo de motivação sob uma perspectiva holística. Ele também analisa os papéis profissionais e a gestão participativa em ambientes de mercado em constante mudança. Além disso, ele tem contribuições significativas em empreendedorismo, inovação e treinamento e desenvolvimento do potencial humano. Há algo mais que você gostaria de saber? Faça o resumo do livro Comportamento Humano nas Organizações – O Homem Rumo ao Século XXI. O livro Comportamento Humano nas Organizações – O Homem Rumo ao Século XXI de Roberto Canani analisa o comportamento humano dentro das organizações, com foco nos papéis profissionais e na interação com o ambiente em um mercado que está sempre mudando. Ele destaca a interdependência entre a conduta individual e grupal e o ambiente organizacional mais amplo, bem como o processo de desenvolvimento desse ambiente. O autor não se limita a uma perspectiva psicológica, mas também busca em áreas interdisciplinares elementos que esclarecem os problemas humanos no trabalho, as influências socioculturais nos valores, comportamentos e interações sociais do homem na organização, além das próprias mudanças socioculturais que ocorrem. Espero que este resumo seja útil. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudar? Quais são os principais tópicos abordados pelo livro? Os resultados da pesquisa não fornecem uma lista detalhada dos principais tópicos ou capítulos do livro Comportamento Humano nas Organizações – O Homem Rumo ao Século XXI. No entanto, eles reiteram que o livro analisa o comportamento humano nas organizações, focando nos papéis profissionais, nas interfaces com o meio ambiente e na interdependência entre a conduta individual grupal e o ambiente organizacional. Se você estiver procurando por uma lista específica de capítulos ou temas abordados em detalhes, talvez seja necessário consultar o livro diretamente ou uma fonte que ofereça um índice detalhado. Posso ajudar com algo mais? É interessante, ela sugere a leitura do livro. É, não é legal. Ela não leu não mesmo? Não, ela resume, mas em vez de ela dar o resumo mastigado, ela sugere a leitura, ela dá alguns tópicos do resumo. Essas programas de inteligência artificial tentam estimular pelo menos algum tipo de leitura, né? Pelo menos aparentemente. Talvez as versões pagas sejam mais detalhadas. Aqui tem concepções sobre o trabalho, significados atribuídos ao trabalho, capital e trabalho limitado pelas condições socialmente estabelecidas. Aí mistura antropologia, sociologia, economia e psicologia. As concepções políticas, religiosas, econômicas ideológicas, históricas, biológicas e culturais. Relações contraditórias entre os múltiplos sistemas existentes. Então, de certo modo, o livro trata de relações de trabalho, mas relações interpessoais, né? Apesar de ser relações de trabalho. Já que é um livro sobre o comportamento humano das organizações, o comportamento humano realmente envolve todos esses aspectos. Biológico, psicológico, sociológico, cultural, econômico. Aí aqui colocam os tópicos aqui. Aspecto técnico, aspecto fisiológico, aspecto moral, aspecto social, aspecto econômico. Aqui do econômico ele diz, como fator de produção de riqueza geralmente é contraposto ao capital e unido em sua função a outros fatores, organização, propriedade e terra. Eu acho que essas teorias todas colocadas sobre gestão de pessoas de maneira geral, tenta sempre contrapor a ideia do homo econômico lá do... quem é mesmo? Taylor, né? Aí fala de algumas técnicas, né? Algumas técnicas para aprimorar a gestão no ambiente organizacional. As relações de poder, processo de trabalho. Deixa eu ver aqui o que ela fala. Fale sobre as relações de poder no ambiente de trabalho. As relações de poder no ambiente de trabalho são complexas e podem se formar de diversas maneiras. Elas geralmente surgem quando alguém deseja algo que depende da vontade de outra pessoa. Os líderes e empresários são frequentemente responsáveis por transformar essas relações de poder nas organizações. O poder pode ser exercido através da liderança sobre outras pessoas, influenciando seus interesses para que adotem comportamentos ou realizem tarefas específicas. O poder pode se apresentar de várias formas, incluindo... Competência, onde o poder vem da habilidade e do conhecimento. Coerção, poder exercido através da força ou ameaça. Legitimidade, poder baseado na posição ou no título oficial. Persuasão, influenciar outros através da argumentação ou do apelo emocional. Conexão, poder derivado das relações e da rede de contatos. Gerenciar o poder exige sabedoria e autoconhecimento. E o verdadeiro poder é construído sobre relações interpessoais baseadas em respeito e consideração sincera. Espero que essa explicação ajude a entender melhor as dinâmicas de poder no trabalho. Há algo mais em que posso ajudar? É engraçado, ela fala das relações de poder... Basicamente colocando os tipos de poder, de persuasão, de liderança do Weber. Os quatro tipos. Deve ser porque foi o que mais ela aprendeu. É, é verdade. É o que tem mais. Deixa eu ver aqui o que é que tem mais aqui. Concepção contemporânea do trabalho. Relaciona mente e corpo, cultura, vida social, pragmática, vida instantânea. Deve ter a ver com o negócio da... Modernidade líquida, do Simon Bauman. Falando de administração participativa, de certo modo, esses livros às vezes idealizam demais o que é um modelo de gestão idealizado, um modelo de gestão eficiente. Muitas vezes, no final das contas, acaba sendo o que o chefão quer, né? Sistema sociocultural estabelecido é organização. Então, seria o que é uma organização. Vou perguntar para ela. Defina o que é uma organização. Uma organização é um grupo estruturado de pessoas que se unem para alcançar objetivos comuns. Ela pode ser formal ou informal e, geralmente, possui um sistema de governança, regras e processos para gerenciar suas operações e atividades. As organizações podem variar em tamanho, desde pequenos grupos locais até grandes corporações multinacionais, e podem ter diferentes propósitos, como lucrativos, não lucrativos, educacionais, governamentais ou sociais. As organizações são caracterizadas por estrutura, uma hierarquia clara ou uma rede de papéis e responsabilidades. Objetivos, metas e missões específicas que guiam suas atividades. Pessoas, membros ou funcionários que trabalham juntos em direção aos objetivos da organização. Processos, procedimentos e políticas estabelecidos para garantir a eficiência e a eficácia das operações. Elas são fundamentais para a sociedade, pois permitem a colaboração em larga escala e a realização de tarefas complexas que seriam difíceis de alcançar individualmente. Posso ajudar com mais alguma informação? É, acaba combinando muito o que a inteligência artificial falou sobre a organização com o que está aqui no livro. Apesar de ser um livro antigo, mas está bem atualizado. Deixa eu fazer só uma última pergunta para fechar. Que sugestões de leituras você pode dar sobre o futuro das organizações? Aqui estão algumas sugestões de leitura que podem oferecer insights sobre o futuro das organizações. A segunda era das máquinas aborda como a tecnologia está remodelando o trabalho e as organizações. Abundância. O futuro é melhor do que você imagina, discute como as inovações podem levar a um futuro de prosperidade. The Singularity is near. When humans transcende biology examina o impacto da tecnologia na evolução humana e nas organizações. The Shift. The Future of Work is already here. Explora as mudanças no ambiente de trabalho e suas implicações. The Future of Work investiga como o trabalho mudará nas próximas décadas. Machine, Platform, Crowd. A Arnessing Hour Digital Future analisa o papel das plataformas digitais e da inteligência artificial no futuro do trabalho. Esses livros oferecem uma variedade de perspectivas sobre as tendências emergentes e como elas podem afetar as organizações no futuro. Espero que essas sugestões sejam úteis para você. Há algo mais em que posso ajudar? É, eu acho que a inteligência artificial ajudou bastante aqui para entender um pouco melhor esse livro. É isso aí. Vamos lá.